O ex-presidente da República, José Sarney, sofreu um acidente doméstico em casa, neste domingo, e está internado, viu, num hospital de São Luís, no Maranhão. Sarney tem 93 anos e tropeçou em casa. Ele passou por exames e está se recuperando bem. A informação foi divulgada nas redes sociais pela deputada federal Rosiana Sarney, que é filha do ex-presidente da República. Em junho de 2021, o ex-presidente também esteve internado para retirar líquido dos pulmões.